Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. O estreante na Lampels deste ano ainda corre atrás da sua primeira vitória na competição. E jogando em casa, a torcida quer fazer a diferença. Do outro lado, o Becão quer mais três pontos na tabela para brigar mais perto pela classificação. Neste domingo, às dezoito horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Frei Paulistano e América na sexta rodada da Copa do Nordeste de dois mil e vinte. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Vem com a gente assistir ao vivo.